O abrigo? Não foi assim tão difícil. Foi fácil demais, não foi? Como é que eu posso saber? É nisso que pensa, não é? É, eu já estou entendendo. É por isso que está agindo assim? Pela experiência? Em parte. Eu também adoro voar. Não há muito em terra que me interesse. Você entende, não é? É. É casado, Major? Divorciado. Eu também. Várias vezes. Não é assim tão idosa. Não foram tantas assim. O que é isso? O que é isso? Mas o que estou fazendo? Não! 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 Ah!